O Júlio Castro, de Cuiabá, quer saber se ele pode usar o jet, a moto aquática dele, para esquiar, para puxar um esquiador. Bem, Júlio, a rigor, todo barco a motor com capacidade para três pessoas pode ser usado para puxar um esquiador, tanto na prática do esqui, um pé, dois pés, ou até prancha de wake. Por que três pessoas? Porque ele tem que ter capacidade para o piloto, o esquiador e o ajudante, o auxiliar. Para quê? Para que esse auxiliar, esse ajudante, fique sempre de olho no esquiador. É muito perigoso se o esquiador cair na água e o piloto não manobrar o barco para estar do lado dele rapidamente. Por quê? Porque existem outros barcos navegando na região. Então, uma pessoa a bordo fica exclusivamente olhando, verificando, tomando conta do esquiador. Então, por isso que o barco tem que ter três lugares. Portanto, se o seu jet tiver capacidade para três pessoas, ele pode sim puxar um esquiador. No mercado, há jets específicos com essa característica, desenhados e projetados para isso. Mas, a rigor, qualquer jet que tenha capacidade para três pessoas, ele pode sim puxar um esquiador. Lembrando que, além do piloto, um auxiliar deve estar a bordo.